A Unidade Nacional de Capacitação do Conselho Nacional do Ministério Público realiza hoje mais um programa em pauta. Nosso programa acontece sempre às quintas-feiras, a partir das 10 horas da manhã, no canal do YouTube do Conselho Nacional do Ministério Público. Os temas são escolhidos especialmente para você. Sempre digo que são temas que interessam aos operadores do direito, mas também interessam a toda a sociedade. E os nossos convidados são sempre convidados especiais. Então eu queria lhe convidar para assistir os nossos programas e também dar uma olhadinha nas edições anteriores. Tem muitos temas interessantes para você. Bom, mas o nosso convidado de hoje é também um convidado especial. Nós vamos falar, na verdade, com o doutor Vitaltas Fabiano Silva Zumas. Doutor Vitaltas, que é delegado da Polícia do Estado Civil do Estado de Goiás, mas ele também trabalha numa área que nós precisamos aprender demais. Doutor Vitaltas está atualmente coordenando o Laboratório Tecnológico de Combate à Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil do Estado de Goiás. Doutor Vitaltas, seja bem-vindo ao nosso programa de hoje. É uma honra recebê-lo, mas o nosso tema é um tema muito palpitante. Nós vamos falar de criptoativos e a criminalidade. Como está essa situação hoje? Afinal de contas, o nosso noticiário vem contando isso todo dia. Doutor Vitaltas, seja bem-vindo ao nosso programa de hoje. Muito obrigado, doutora Fernanda, a todos os demais. Obrigado pelo convite. É uma honra imensa poder fazer parte dessa nossa conversa, difundindo essa cultura, esse ecossistema dos criptoativos que, como a senhora bem disse, nós temos percebido nos noticiários, tanto na questão de mercado, de investimentos, mas também numa elevação nos números de crimes envolvendo os criptoativos, que assusta e demanda uma atenção especial, principalmente por parte das unidades responsáveis pela investigação de tais crimes. Doutor Vitaltas, muito obrigada pela sua presença. Mas vamos pensar assim, olha, quem está nos escutando nunca ouviu falar o que é um criptoativo. Então, eu queria que o senhor nos explicasse o que significa, o que são os criptoativos e como se atribui valor econômico a essa moeda. Como que isso funciona? Assim, tudo começou num panorama de crise econômica que assolou praticamente o mundo, mas principalmente nos Estados Unidos no ano de 2008, que foi aquela bolha imobiliária que aconteceu naquela época, todo mundo lembra bem. E uma comunidade ligada à privacidade, ligada à tecnologia, ligada a ideais mais libertários, se aproveitou desse gatilho, daquele momento de crise econômica para lançar um... Eles chamaram de uma moeda digital, um sistema de pagamento digital que permitia que pessoas transacionassem valores ponto a ponto, ou seja, sem a necessidade de um intermediário. Ou seja, eles retiraram a existência daquele terceiro de confiança que eles chamavam, que são, na verdade, os bancos, as instituições de pagamento. Então, como a existência dos bancos, o envolvimento dos bancos teve muito impacto na questão da explosão daquela bolha imobiliária, eles utilizavam esse momento para lançar o Bitcoin. O Bitcoin teve sua certidão de nascimento ali publicada em 2008, e as primeiras transações começavam em 2009, exatamente na época daquela crise. E os ideais dessa comunidade, liderada, digamos assim, por uma pessoa, ou até mesmo um grupo de pessoas que se intitulou Satoshi Nakamoto, pregou a necessidade de transações com mais privacidade, ou sem qualquer tipo de interferência, sem qualquer tipo de intermediário. Lançaram, assim, então, o Bitcoin, que, na verdade, era um sistema de pagamento ponto a ponto, que retirou aquela ponte, digamos assim. E essa retirada da ponte causou alguns problemas. Ou seja, o banco fiscalizava quem tinha dinheiro para mandar, o banco sabia quanto cada um tinha. E esse sistema de pagamento que envolveu a retirada do banco precisou de implementações tecnológicas para suprir essa diferença. E aí, assim, surgiu o Bitcoin, como um sistema de pagamento ponto a ponto em que pessoas poderiam transacionar ali diretamente. No começo, não havia uma adesão muito grande, e as pessoas que tinham maior familiaridade com aquela tecnologia passaram a utilizar, mas isso era uma camada muito pequena. Com o passar dos anos, pessoas começaram a ver aquele sistema de pagamento, acharam interessante, e o Bitcoin ganhou cada vez mais e mais adeptos. Esse foi o surgimento dos criptoativos conforme o Bitcoin nasceu, como um sistema de pagamento ponto a ponto. Aquela tecnologia utilizada pelo Bitcoin, ela foi sendo copiada, a tecnologia blockchain, ela foi sendo copiada, e sendo implementada, ou, na verdade, outras moedas, outras ideias foram implementadas em cima daquela tecnologia. Então, nós temos o marco de nascimento, a certidão de nascimento dos criptoativos com o Bitcoin, e com o passar do tempo, novas ideias, novos ideais, novas pessoas começaram, nossa, isso é legal, deixa eu pegar essa base, esse molde dessa tecnologia, e começar a colocar outros criptoativos. Então, para a gente resumir, os criptoativos surgiram com o Bitcoin, um sistema de pagamento ponto a ponto, que teve a intermediação removida e suprida por tecnologia. Posteriormente, pessoas com outras ideias começaram a utilizar aquele molde, o blockchain do Bitcoin, para outras implementações. Então, hoje, quando falamos de criptoativos, nós temos, por exemplo, sistemas de pagamento, como é o Bitcoin, e temos implementações que foram criadas para outros fins, dentre eles, contratos inteligentes, organizações autônomas descentralizadas, que são grandes empresas que não existem no mundo real, elas existem apenas nas linhas de comando, ou seja, então, hoje é possível que uma empresa gere direitos e deveres no mundo real, e essa empresa existe apenas no mundo tecnológico. Então, assim, os criptoativos em si podem ser sistema de pagamento ponto a ponto, eles podem receber contratos inteligentes, que são contratos autoexecutáveis mediante a implementação de uma condição no mundo real, podem ser tokens que podem ter diversas outras funções, além de um sistema de pagamento. Hoje, nós temos em grande alta os NFTs, que são os non-fungible tokens, os tokens não-fungíveis, principalmente ligados à arte e ligados a esportes, ou seja, as pessoas estão comprando tokens criados por times de futebol com a intenção de apoiar esse time, esperando um retorno, esperando que aquele token vá se valorizar, aí a gente já entra nas regras do direito civil, estamos misturando contratos com a tecnologia, estamos misturando direitos e obrigações do direito privado com tecnologia, e claro que tudo isso é muito novo para todo mundo, no mundo todo, questão essa que traz uma grande dificuldade aí na regulação. A senhora me perguntou com relação à valorização. O Bitcoin foi criado por um sistema de pagamento ponto a ponto. Então, a valorização do Bitcoin está na confiança que as pessoas empreendem na sua tecnologia, e aquilo começa a valer porque as pessoas começam a comprar, escassez, o preço sobe. Outros tokens têm outros tipos de valoração, em razão das funcionalidades de cada um, porque existem outros tokens, outros criptoativos, digamos assim, que não foram feitos para serem sistema de pagamento, mas sim para funcionar com os contratos eletrônicos, etc. Então, a valorização vai depender muito para que ele serve. O Bitcoin foi valorizado muito porque ele foi o primeiro, era um sistema de pagamento, e ele é totalmente descentralizado. Não existe uma empresa, uma pessoa, não existe ninguém que controla o Bitcoin. Então, as pessoas com ideais libertistas, de privacidade, começaram a se aproveitar dessa tecnologia para fazer as transações, e em razão da grande adesão, o valor, obviamente, ele subiu. Na verdade, nós começamos com uma moeda, na verdade, a ideia era criar uma moeda, mas a partir daí, vários criptoativos já estão surgindo, e com regras, na verdade, eu diria, com parâmetros diferentes, e muitos ainda não regulamentados no nosso país. Então, isso é muito preocupante, eu acho. Sabe, o Tufital, na verdade, muitas pessoas sequer conhecem, mas já estão sendo usadas, muitas vezes, nesse cenário. Então, nós começamos a lembrar do Bitcoin, acho que é muito bem colocada, e a ideia é retirar o Bitcoin, tira do banco aquele controle, que é um controle de informação, que passa a ser, na verdade, retirado desse terceiro, e acho que o controle da informação interessa, ou melhor, não ter as suas informações devassadas, interessam para muitos, sei lá, investidores no mundo todo. Então, a retirada dessa informação do terceiro é importante. Também, naquele momento, acho que se discutia muito o custo dos bancos no mundo. O custo nos bancos para o cidadão era alto. Então, a retirada desse custo também se torna um elemento favorável para o desenvolvimento do criptoativo. Bom, mas de lá para cá, eles se qualificam. E aí, o senhor nos traz aqui o chamado contrato inteligente, traz o NFT, traz também o token, e até os times de futebol nessa parada. E aí, começam, então, o interesse de muitos que nunca compraram uma moeda, mas que agora já estão comprando o token. Então, qual é o cuidado que nós temos que levar para o nosso cidadão no que diz respeito a esses criptoativos? Como que os criptoativos são utilizados para a prática de crime? Como as pessoas precisam ficar atentas, no que diz respeito à compra desses criptoativos? Vejam, não há controle, nós não temos uma norma detalhada sobre isso. A polícia, de uma forma geral, também não está estruturada, e assim como eu vejo, o senhor pode nos dar mais informações, para combater esse tipo de crime com a abrangência que ele vem hoje, não só no país, mas no mundo. E aí, queria que o senhor me contasse um pouquinho sobre essa questão da lavagem de dinheiro, do crime sendo praticado a partir desses criptoativos. O que eu acho muito interessante, assim, é a resposta, o que eu vou falar, já responde a duas das perguntas. Primeiro, porque as pessoas comprem, porque as pessoas são vítimas, por vezes, de crimes envolvendo criptoativos. O que nós temos visto muito hoje em dia são criminosos que se aproveitam do desconhecimento das pessoas no ecossistema dos criptoativos e prometem, compre comigo, me dê o seu dinheiro, que eu vou multiplicar o seu dinheiro e vou lhe dar retornos absurdos de 10% ao mês garantido. Isso é impossível. E os criptoativos não foram criados para isso. Então, assim, a pessoa utiliza crimes antigos com novas modalidades. São os esquemas PONS e as pirâmides financeiras que arrebanham ali, que captam investimentos com a promessa de retornos absurdos que jamais vão acontecer. Porque a volatilidade dos criptoativos, ela é muito grande. Então, é impossível a pessoa falar, não, vou investir e com certeza vou lhe dar esse retorno. Nem em mercados de ações ou qualquer outro investimento a gente consegue ter esse tipo de garantia. Então, a primeira questão do envolvimento dos criptoativos com a criminalidade é justamente o desconhecimento das pessoas e pessoas de má fé que prometem um retorno muito além do possível. Esse é um tipo de coisa. A segunda, a senhora disse muito bem, o Estado não está preparado para trabalhar com criptoativos, seja na questão da investigação, ainda da regulação, porque a regulação é muito difícil. Ela abrange muitas áreas, não apenas a questão de mercado, a questão financeira, correspondente à lavagem de dinheiro. Então, a regulação de criptoativos é muito difícil, é um trabalho muito complicado e é assim no mundo todo. Existem países que já estão um pouco mais avançados na questão de regulação, mas a cada dia uma nova funcionalidade é lançada. Então, hoje, será que o criptoativo é um ativo imobiliário? Será que é uma equity? Será que é uma commodity? Como que a gente vai regular isso daí? Alguns se equiparam a um ativo imobiliário, outros se equiparam a um contrato inteligente, a uma obrigação. Então, como é que nós vamos regular isso daí? E a questão da lavagem também se aproveita do desconhecimento do Estado e da facilidade relativa, já digo bem que essa facilidade é relativa para a ofuscação do dinheiro proveniente de ilícitos com a utilização de criptoativos. Quando a senhora disse a questão da informação, a retirada do banco, retirou o ente que tinha informação das transações no Bitcoin, isso é verdade. Mas o que eu acho que pode, a princípio pode parecer um contrassenso, mas eu acho uma coisa fantástica, a remoção desse terceiro de confiança para o Bitcoin permitiu a publicidade das transações. Então, é por isso que a gente diz que o anonimato das transações de Bitcoin, por exemplo, o anonimato é relativo, porque as transações são públicas. E, em sendo públicas, a gente não pode imprimir sigilo fiscal, sigilo bancário, porque elas estão na internet. Então, a segurança pública, o Ministério Público, aqueles entes incumbidos das investigações têm que entender em que, pese haver um pseudo-anonimato, as transações de Bitcoin são públicas e isso ajuda a investigação. Pode parecer um contrassenso, eu retirei o banco que tinha informação, mas, ao mesmo tempo, eu consegui tornar todas essas transações públicas. E esse caminho, esse tal contrassenso, é aproveitado também pelos criminosos, que se aproveitam desse anonimato relativo para tentar efetuar ali as três fases da lavagem de dinheiro, principalmente na fase da ocultação, que seria ali a troca de criptoativos, a compra e venda de criptoativos, tentando evitar que a linha do tempo da investigação consiga chegar até os malfeitores. Doutor Vitor Altas, na verdade, é uma outra questão que eu acho que vale a nossa reflexão, é no que diz respeito à regulação desse assunto. Acho que o senhor coloca muito bem na nossa conversa no que diz respeito ao envolvimento do direito civil, do direito penal, do direito tributário. Na verdade, todos eles estão interligados no que diz respeito a criptoativos. Então, a normativa sobre isso não é só sobre o crime, não é só sobre a regulação do uso, valorização e assim por diante. Então, na verdade, tem que ser uma legislação bastante complexa no que diz respeito a esse tema. Nós não temos essa normativa ainda. Isso preocupa bastante, porque também nos restam aqui as preocupações no que diz respeito à arrecadação. Por exemplo, nós temos condições hoje de acompanhar como o fluxo desse dinheiro acontece e como fica, por exemplo, a arrecadação de impostos no que diz respeito a criptoativos. Esse é um tipo de crime que a gente verifica muitas vezes por falta de regulação. Então, como o senhor enxerga tudo isso no que diz respeito a essas condutas? Bom, o nosso contexto regulatório é muito, muito fraco, mas é assim no mundo todo. Em 2015, tivemos ali o primeiro projeto de lei, mas depois, apenas em 2019, outros projetos de lei tentaram, na verdade, dar os primeiros passos na regulação. Não é um campo fácil, porque, como a senhora bem disse, envolve muitos ramos, inclusive, do direito. Mas, para a questão tributária, a Receita Federal, em 2019, publicou a instrução normativa 1888, que já deu os primeiros passos, inclusive, para fins de declaração de imposto de renda e tributação de ganho de capital com a compra e venda de criptoativos. Então, a partir de 2019, já na declaração de imposto de renda, já em 2020 foi o primeiro, já houve campos próprios ali, inclusive, para a declaração de compra e venda de criptoativos. e também a mesma instrução normativa já obrigou que as exchanges de criptoativos façam reportes de quais CPFs e CNPJs estão transacionando criptoativos. Então, na questão tributária, temos já um avanço que foi, assim, a primeira, o pontapé inicial da regulação dos criptoativos no Brasil, numa área administrativa, nessa área administrativa, mas que já, em muito, contribuiu para direcionar, inclusive, os projetos de lei posteriores. Agora, Dr. Vittaltos, vamos agora para a sua atividade no dia a dia. Acho que o senhor se desenvolveu, na verdade, nessa área, deve ter estudado muito para nos contar tudo isso que está contando hoje, mas vamos imaginar que nós estivéssemos em uma investigação. E dentro dessa investigação, como que é possível identificar o detentor do criptoativo? É identificada pelo investigador com facilidade? Como isso acontece na atividade, enfim? É, eu gosto muito de falar sobre isso porque a investigação de criptoativos se aproxima mais da investigação financeira do que da investigação cibernética. Não necessariamente o crime que envolve criptoativos vai envolver os crimes cibernéticos, pode também, mas o bom investigador de criptoativos tem que ter o quê do cibernético e o quê do financeiro, porque é follow the money também. Então, vamos lá. A Receita Federal já obrigou as exchanges de criptoativos a fazerem os reportes dos CPFs que estão transacionando. Então, num plano nacional, com a quebra de sigilo fiscal, a gente já vai ter algumas informações se o nosso investigado transaciona ou não criptoativos. Isso no plano da investigação financeira. Na investigação cibernética, nós vamos, através de quebras de sigilo telemático e outras técnicas, vamos ver o que tipo de aplicativo que esse investigado vai usar. e aí isso pode dar grandes indícios da utilização de criptoativos. Durante o cumprimento de uma busca e apreensão, tem diversos pontos a serem analisados que vão indicar ou vão já demonstrar, no momento do cumprimento das buscas, a utilização e as transações em criptoativos. Então, eu acho muito interessante porque ela mescla, é evidente que é necessário o quê da investigação financeira e o quê da investigação cibernética. Existe aí um entreneamento de técnicas, mas é bem interessante e a Receita Federal, ela tem algumas informações, a análise, né, do fluxo telemático do investigado vai trazer mais algumas informações e por aí vai nesse caminho, digamos assim, até a localização desses ativos que, na verdade, quando se investiga, um dos grandes objetivos é a recuperação daquele provento do crime etc e tal e também isso ocorre na investigação de criptoativos. Se a gente pudesse fazer um balanço da parte penal desse tipo de conduta utilizando criptoativos, quais são os principais crimes que nós verificamos hoje na utilização de criptoativo e se a gente pudesse fazer um balanço dessa realidade, o maior cuidado que nós temos que tomar é esse, é possível a gente conseguir identificar? Sim, o que a gente vê muito hoje são essas promessas de investimento que, na verdade, podem nem, pode ser que o criminoso que faz essa promessa, pode ser que ele sequer invista em criptoativos. Ele promete, ele engana as vítimas, ele promete um retorno exagerado e, por vezes, ele não está nem investindo, ele está guardando dinheiro em casa, ele está comprando criptoativo para ele, como foi o caso de uma operação muito legal da Polícia Federal semana passada. Então, assim, a primeira coisa é cuidado com essas plataformas de investimento, dá uma olhada se, de fato, é plausível que aquele retorno seja fornecido. Então, o que a gente vê hoje, a moda, os holofotes hoje virados para esse tipo de ação. Agora, existem também técnicas, tipologias de lavagem de dinheiro, de criminosos que vão acabar já estando num nível mais avançado, infelizmente, da criminalidade, que podem, sim, muito facilmente utilizar criptoativos para lavagem de dinheiro, para evasão de divisas. Hoje, a gente não precisa do dólar cabo. A figura do doleiro é totalmente desnecessária caso o criminoso saiba utilizar criptoativos para fazer essas remessas. Então, a depender, o que eu acho muito interessante, o criptoativo pode estar iniscuído ali em diversos tipos penais, não necessariamente com o Q financeiro e não necessariamente com o Q cibernético. Eu acho fantástico, infelizmente, mas eu fico muito intrigado com essa possibilidade de diversas roupagens dos criptoativos na questão da criminalidade. E aproveitando as suas contribuições, queria que o senhor nos ajudasse um pouquinho mais, falando um pouquinho mais sobre o token. Como é que ele tem sido utilizado hoje? Qual a orientação que nós damos àqueles que nos estão acompanhando? Os tokens, eles tiveram o seu boom ali em 2017, 2018, e hoje nós já temos mais de 11 mil tokens identificados, fora os que não estão identificados. Então, só aí a gente já, e cada um serve para uma coisa e alguns não servem para nada. Então, só aí a questão da regulação já é muito difícil, porque se a gente for tentar ver a funcionalidade de todos, é praticamente impossível, porque hoje são 11 mil, amanhã podem ser muito mais. É muito importante, ah, eu quero comprar um token, analisar o white paper daquele token, para que ele foi criado, para que ele serviu, para que ele serve, qual o propósito dele, porque existem muitas fraudes, digamos assim, com os ICOs, que são os Initial Coin Offerings, como se fosse um IPO de uma ação. Ao lançamento desse token, as pessoas correm atrás e começam a comprar, o preço, ele sobe, por óbvio, em razão da grande procura, os donos do token vendem e desaparecem, que é o chamado Exit Scan. Você dá um pump chamado, naquele token, o preço vai subir, é feito um marketing muito bom, compra esse token, compra esse token, compra esse token, está muito barato e vai valorizar mil por cento até amanhã, etc e tal. E de fato, isso acontece, porque as pessoas compram e os donos daquele token fazem o Exit Scan, eles saem daqui, vendem tudo, desaparecem, o preço do token cai praticamente a zero e as pessoas ficam a ver navios. É bem importante estudar bem aquele tipo de token a ser adquirido, ver para que ele serve e se de fato aquilo tem fundamentos. É como analisar uma ação de uma empresa, você tem ali parâmetros da empresa, só que o problema do token, o token pode servir para qualquer coisa, o valuation do token é muito mais difícil. E na verdade, o Tavital, a gente vive uma realidade, nós temos um mundo real e nós temos empresas que, como o senhor colocou, sequer existem no mundo real, mas que interferem diretamente no mundo real. E qual é a segurança que nós temos quanto à manutenção dessas empresas? Então, ela existe no mundo virtual, modifica a nossa realidade, pratica crimes e sequer nós podemos controlar a sua existência ou ter certeza dela. Então, qual é o cuidado que nós precisamos ter com essas empresas que não existem no mundo real, mas que interferem nesse mundo? como qualquer outro tipo de contrato inteligente, como qualquer outro tipo de token que existe nos blockchains que existem aí, as organizações autônomas descentralizadas, é até difícil responder essa pergunta porque ela não tem uma pessoa responsável por ela. Como que a gente vai dar a responsabilidade civil se algo acontecer? É bem interessante um mestrado que eu estou fazendo e uma das aulas foi bem específica. se, por exemplo, nós tivéssemos no Brasil uma empresa autônoma descentralizada que promove a limpeza das ruas através de sensores e a comunicação toda pela internet. Então, por exemplo, vou ser mais fácil, tem uma empresa tipo uma Amazon que ela faz a entrega de mercadorias com drones e não existe ninguém que controle essa empresa porque a pessoa compra a mercadoria, a Amazon, por exemplo, o Mercado Livre, qualquer outra plataforma, se utiliza dos serviços dessa empresa autônoma descentralizada que nada mais é do que um programa de computador que manda drones fazer a entrega dessa mercadoria. Vamos dizer que esse drone mata alguém, machuca alguém. Essa empresa não existe no mundo real, ela não tem um dono, ela é totalmente descentralizada. Como é que eu vou imbuir responsabilidade civil àquela empresa que causou aquele dano? É bem complicado e, assim, isso é no mundo todo. Todo mundo está tentando se preocupar com isso e tentando entender como que isso vai ser regulado, a quem atribuir essa responsabilidade. Porque essa empresa, ela não precisa nem ser brasileira, ela pode estar em Marte, digamos assim, entre aspas, porque o programa de computador, ele está na internet, ele está em todo lugar. Como é que você vai atribuir a responsabilidade a um tipo de empresa assim? Então, é bastante difícil, é bastante preocupante em que, pese a inovação ela seja fantástica, agora, as consequências dessa inovação, as consequências desse tipo de tecnologia, a gente não tem como prever. Então, assim, o mercado, perdão, o regulador, na verdade, vai ter um trabalho muito grande para a gente começar a adaptar, nós vamos ter que nos adaptar à nossa legislação, às nossas relações jurídicas, elas vão ter que mudar, vão ter que ser vistas sobre um novo prisma para que essa tecnologia possa ser não controlada, mas para que, uma vez acontecido determinado evento, nós tenhamos respostas para aquilo, é bem complicado mesmo. E, na verdade, penso que o nosso Congresso Nacional ainda pensa pouco a respeito dessa regulação, na verdade, nós não temos grandes grupos debatendo esse tema, porque, como o senhor bem colocou, traz impactos civis, sem dúvida alguma, a responsabilização, a própria responsabilidade civil, a responsabilidade contratual, e toda essa responsabilidade tem impactos, então, no que diz respeito a submeter-se à legislação brasileira, se a empresa sequer existe no país, como ela vai se submeter à regra brasileira, então, isso começa a uma grande preocupação, inclusive, em relações internacionais, nós temos a preocupação no que diz respeito à condução dessas atividades no dia a dia, porque já nos traz diversas condutas criminosas e sequer são reguladas pela legislação, então, há uma preocupação muito grande quanto à necessidade de fazer isso para ontem, mas, se a gente pudesse, eu estou a evitar, alertar aos nossos brasileiros no que diz respeito, olha, fiquem atentos, primeiro, cuidado, não há nada milagroso, dinheiro não vai cair do céu, isso é fato, então, não se submeta ou não se sujeite a esse tipo de proposta, a esse tipo de negociação, mas quais seriam os cuidados que nós poderíamos dar enquanto dica para aqueles que nos acompanham, no sentido de, olha, prestem atenção neste ou naquele ponto, os criptoativos, eles são reais, estão aqui interferindo na economia brasileira e vão impactar de forma cada vez mais forte para o futuro, nós temos aí vários instrumentos que são utilizados de forma legal e outros de forma ilegal e isso vem sendo combativo, mas ainda de forma incipiente. Então, se pudesse deixar aqui uma mensagem final, estou evitado, nosso tema é curto, na verdade, aprenderia muito mais aqui sobre os criptoativos, mas, infelizmente, nosso tema vai acabando, então, eu queria só lhe pedir, devolvo para as suas considerações finais e o alerta, na verdade, para a nossa sociedade para proteger o cidadão com relação a esses milagres que não vão acontecer de forma como colocam os criminosos hoje. Então, muito obrigada desde já pela sua participação e eu lhe devolvo a palavra, então, para as suas considerações finais. Obrigado. Como a senhora bem disse, não existe almoço grátis, o dinheiro não vai cair do céu. Os criptoativos são lícitos, não existe crime algum nesse mercado de criptoativos, eles têm uma utilização legal, não há nenhum tipo de proibição. O que acontece é, pessoas criminosas se utilizam desse mercado e aproveitam da ignorância no tema das pessoas para o cometimento de crimes. É totalmente lícito o investimento em criptoativos, eles nem foram criados para isso, não foi a finalidade do Bitcoin, porém, ele teve uma valorização e hoje ele está se tornando uma das... Pessoas já dizem que ele é uma reserva de valor, que ele é uma unidade de conta, que ele tem praticamente as características do dinheiro. Tendo ou não tendo, o importante é, não é ilegal. Se você quer entrar no mundo dos criptoativos, estude material na internet ele é farto, confesso que é um tema denso, porém, é muito importante que as pessoas se atualizem e entendam, entrem nesse mercado, entrem nesse ecossistema, seja estudando muito, seja através de empresas legais, de empresas prósperas, de empresas que cumprem com a legislação com relação às regras de direito civil, direito comercial, etc e tal, que sejam empresas idôneas, para evitar que essas perdas futuras aconteçam, já que essas promessas, por exemplo, de retornos, é totalmente impossível, elas não vão acontecer. Então, vamos entrar no sistema dos criptoativos? Vamos entrar com cautela, vamos comprar, vamos vender, com cautela, com plataformas idôneas, com plataformas de respeito. não tem volta, seja na questão do investimento, seja na questão da criminalidade, seja na questão do direito civil, ou qualquer outro ramo do direito, ou qualquer outro ramo das relações sociais, eles já estão e sempre vão se fazer presentes. Então, é muito importante que as pessoas compreendam isso e entrem, absorvam essa tecnologia com cuidado, porque gente, para se aproveitar da ignorância das pessoas, existe, então, é muito importante, leiam bastante, tenham bastante cuidado. E é isso, doutor, agradeço demais. Então, Vidal, nós que agradecemos a sua participação, nosso programa em pauta de hoje torce um tema muito importante, que são os criptoativos e a criminalidade no nosso país. Importante seu registro, Vidal, dizer que é legal, é permitido a compra dos criptoativos, a negociação e a utilização desse tipo de mecanismo, o que é preciso é se capacitar, se capacitar para não ser enganado, iludido nesse caminho. Então, muito importante é ter o conhecimento para utilizar esse tipo de moeda ou de criptoativo. Também é importante lembrar a utilização de empresas seguras e idôneas para esse tipo de negociação. Então, tome cuidado, é legal, pode, mas sempre com cautela e com responsabilidade. Mas, doutor Vidal, doutor Vidal, doutor Vidal, agradecerá ainda aos nossos colaboradores, a Aline, a Olga, o Vladimir, e agradecendo a toda a nossa equipe do Conselho Nacional que permitem a realização do nosso programa. Muito obrigada a todos e até a nossa próxima oportunidade. Até mais. tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.